A CIDADE NO BRASIL Essa casa pertenceu a uma família de comerciantes de açúcar, construída em 1927. Ela está muito ligada a uma estética eclética. Ele é muito caracterizado por uma mistura de estilos. Quando a gente olha para a escada, tem um vitral. Um vitral já é uma referência a uma arquitetura gótica. O vitral que a gente encontra aqui na casa, ele foi projetado em 1930 por Henrique Moser, que foi um artista alemão que vem para o Recife na década de 10. Quando a gente faz uma intervenção em uma casa antiga, a gente entra com coisas atuais. Então a gente usa da nossa contemporaneidade, na verdade, para realçar esse contraste. A gente pensa em levar alguma coisa de referência do que há na edificação antiga para dentro dos apartamentos. Você cria uma unidade entre os materiais, as paletas de cores, a vivência que a pessoa vai ter a experiência aqui e pode entrar nos apartamentos se sentindo parte desse ambiente tão rico.